E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e eu sou americano de Nova York e bem-vindos ao meu canal Brásidicas. Nesse vídeo, eu vou te ensinar os nomes de alguns objetos que são usados para atacar alguém ou algo, ou para se defender deles. Você vai aprender a falar palavras tipo flecha, machado e espingarda. Então hoje, vamos aprender inglês para intermediários, armas. Vamos lá! Weapon Spear Arrow Sword Shield Hammer Axe Knife Dagger Grenade Bomb Missile Torpedo Gun Fire Fire Pistol Revolver Shotgun Shotgun Rifle Rifle Então, gente, eu espero que vocês tenham aprendido os nomes de várias armas em inglês. Se você gostou desse vídeo ou aprendeu algo novo, dá um like, se inscreve e deixe um comentário. Até o próximo vídeo e muito obrigado por assistir! E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo e tchau! Se inscreveu!